Fala galera 4 Canecos, beleza? Bom gente, hoje a gente... Ué, peraí, o que é isso aqui? Olha! Nossa! Caramba, velho! Olha isso! Nossa! Que que é isso? Como assim? Olha, é a 9 Elite 125 da Honda! Nossa, olha que linda! Olha esse acabamento! Cara! Olha aqui, test ride! Como assim? Olha aqui galera, foi um presente! Lá da Honda Daytona! Ah, meu irmão, que coisa mais linda! Olha aqui, tá com a chave! Ah, vamos dar uma volta nela, hein? Hoje, test ride da Elite 125! Música 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 You're gonna be me I know you're there I know you're there Well, guys, now we're here with the Elite 125 Man, look at this car, it's beautiful, man It reminds me a sport It's now going to go directly with the NEL 125 da Yamaha Look at how the balance her, it's perfect It's perfect, it's perfect, it's perfect It's perfect, it's perfect It's a lot of fun It's a lot of confidence Look at that delicious Cara, ela é muito gostosa Olha aqui, dá pra pôr o pé aqui pra fora Do jeito que você quiser, ó Eu tenho 1,83m E, cara, pra mim Olha isso Sobra espaço aqui, ó E eu ainda nem tô sentado pra trás de tudo do banco Então ela me dá todo o conforto que eu preciso A suspensão dela é muito boa Ela é uma moto extremamente ágil Mas muito ágil mesmo Aqui, ó Vamos tacar um curvão aqui nela pra ver Nossa, que emoção Cara, é uma motinha muito gostosa Sério mesmo Além de todo o acabamento que ela tem A Honda também promete Um torque embaixo muito gostoso E muita economia Pra gente poder usar ela na cidade A velocidade máxima dela Declarada pela Honda É de 100km por hora E aí, vamos testar isso? Olha, a arrancada dela é muito boa, viu? Ela realmente tem um torque embaixo muito legal E olha, ela tem bastante potência Nossa, velho Que da hora Olha, freio em CBS dela Segura bem, viu? Ai, que divertido Bom, galera Eu cheguei nos 90 e poucos Não é uma moto pra gente fazer isso Mas dá pra ver que ela chega facilmente Nos 100km por hora Bom, galera Já fizemos aqui o teste de top speed dela E agora, meu irmão Onde a gente vai subir, ó Falaram que essa moto é boa de subida Olha lá Lá no Cristo O maior morro que tem aqui em posses E aqui já, caminho do Cristo A gente entra no habitat natural Da Elite É aqui na cidade Avenida, centro de cidade É onde ela vai mostrar seu valor Aí, galera Chegamos aqui na subida pro Cristo Olha lá o Cristo lá E eu vou ligar aqui o Relieve Pra gente poder acompanhar Toda essa subida Tô aqui de garupa E vai ser bom pra gente poder testar Ela ao extremo E aqui começa a nossa subida Lembrando aí que aqui o Morro do Cristo É o maior morro que a gente tem aqui É a maior montanha aqui De Poço de Caldas Essa subida aqui Tem cerca de 2,5km E aqui a gente vai subir De 1.200 metros Para 1.600 metros de altitude Aqui, ó Tô com o acelerador no máximo E ela tá subindo, ó Mesmo com o garupa Ela tá aumentando a velocidade E olha Ela encara bem, viu Essa parte de mata aqui É uma das partes mais complicadas Aqui dessa serrinha Porque não dá tempo Pra você embalar a moto E aí, ó Logo já tem uma curva fechada Aí você tem que Acelerar e já sair Mas, ó Ela tá subindo bem, cara Tá subindo Ganhando velocidade Sem nenhuma dificuldade E lembrando, galera Que todos os outros canais Já mostraram ela Parte de porta-treco Parte de baixo do banco Que cabe um capacete fechado Todos os acabamentos Que ela tem O retrovisor dela É a coisa mais linda Esse acabamento Que ela tem aqui Imitando fibra de carbono Que ela tem Tanto nos retrovisores Quanto aqui Em partes da carenagem dela Debaixo do farol Ela tem umas aletinhas Característico de moto esportiva E vamos subindo, galera Uma ameaça Foi detectada Aí, metade do caminho Já foi concluído E agora que a gente vai A gente vai sair da parte De mata fechada E vai entrar aqui Na parte dos eucaliptos E aqui do lado direito Você já mudou Tão alto que a gente tá Cara, a motinha Tá encarando bem, ó Aí na frente Tem uma 250, ó Eles tão subindo Junto com a gente De garupa também Claro que eu não tirei A mão aqui Do máximo da moto Mas olha aqui, cara Tá subindo de boa Vamos? Vamos? Eu vou ganhar dentro Ai, meu Deus Vou ganhar da Twister Posição de pilotagem dela Que lembra muito a SH Claro que a SH Tem um porte Um pouquinho maior Mas lembra bastante Cara, essa moto Não pecou em nada Buraco Aqui, ó Paralelepípedo De boa, cara Olha a altura Que a gente tá, galera Vou mostrar aqui Pra vocês Olha isso 1600 metros De altitude Olha aí, ô Cristo Chegamos aqui Com a Elite Cara Incrível Incrível Música 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 agora galera já que a gente testou a parte de subida vamos testar a parte de subida já que as escutas não tem aquele freio motor mas vamos testar vamos ver como é que chegam os freios dela lá embaixo soltei tudo aqui ó pra vocês terem ideia quando a gente desce aqui na competição de carrinho do alemã a gente chega a 70 quilômetros por hora é a velocidade que a gente chegou aqui com ela essa descida é comum ver os carros chegar lá embaixo soltando até fumaça dos freios porque o ideal desse engatado muita gente não desce engatado aqui por isso chega lá embaixo que o freio saindo fumaça uma vez um amigo meu o rodrigo a gente foi descer aqui ele desceu com a harley dele uma sports 883r chegou ali embaixo freio coloca então tão quente que ficou o freio nossa muito de boca olha isso freio dela não chegou nenhuma vez desceu super tranquilo super de boa então agora vou falar um pouco dos pontos fortes pontos fracos dela bom galera com certeza os pontos fortes dela além de versatilidade economia e ter essa entrega de torque em baixa muito bom é ter esse freio de mão aqui na manete do lado esquerdo cara isso aqui faz uma diferença para scooter que quando você para um scooter no morro ela não tem como engatar ela então ela escorrega ela anda pra trás e quando você aciona esse freio de mão aqui ela trava quer ver vou fazer uma demonstração rápida aqui parei a escuta certo tô com freio aqui ó soltei ela desceu soltei e desceu agora olha só travei acionei freio de mão falar parou ó não vai para trás uma sensacional isso aqui pra desativar é só apertar de novo ele solta a travinha uma coisa simples de fazer e que deixa sua vida no dia a dia muito mais prática e até agora eu só consegui identificar um ponto negativo nela eu vou mostrar aqui agora por ela ser uma scooter compacta na hora que eu viro ele ainda pega no meu joelho então eu viro aqui ele encosta o guidão no meu joelho então esse é o único ponto fraco que eu vi nela pra mim que tem 1.83 de altura bom galera vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado desse test ride diferente vou devolver a motinha aqui pra ronda a carlota já tá ali esperando e é isso aí galera valeu falou